com a Dayana Oliveira, que tem informações pra gente sobre as vagas de emprego. Day, bom dia pra você! Como que estamos de vagas na Casa do Trabalhador? Oi, Ana, bom dia, bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Hoje a Casa do Trabalhador disponibiliza mais vagas do que ontem, tá? 33 oportunidades. Entre as vagas tem vaga para auxiliar de costureira, porteiro e vigia para pessoas com deficiência. Tem vagas também para auxiliar de limpeza, essas que eu estou falando agora já não são para pessoas com deficiência. Costureira em geral, eletricista de manutenção em geral, forneiro para pizzaria, marceneiro, mecânico de motor a diesel, operador de máquina de terraplanagem, pintor de alvenaria, 10 oportunidades. Essas aqui já estão disponíveis há uns 3 dias. Vaga para pizzaiolo, repositor em supermercados, vendedor de comércio varejista. E aqui o site repete, mas são ao todo 3 oportunidades para vendedor de comércio varejista. Rua Doutor Munir Tomé, número 86, no centro de Três Lagoas, este é o endereço da Casa do Trabalhador. O atendimento dá 7h a 1h da tarde.